O apêndice grávida e se não fizesse o apêndice podia estourar e eu podia morrer e bebê também, então tinha tudo aquilo, porém a Georgia era muito nova ainda, ela era muito, 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 muito pequena pra fazer um parto, né? Pra induzir um parto, tipo, tinha 20 semanas só e eles preferiram fazer ressonância magnética, tinham que fazer duas porque a primeira não deu certo, eles tinham que fazer duas semanas, viram que era só cocô mesmo e colocaram machante, supositório, lactobacilos, tudo que vocês possam imaginar e não conseguir fazer cocô, então, gente, foi uma dor horrível. Aí, por fim, cheguei em casa comi um monte de besteira, consegui, passou aquela dor, tive a Georgia, tive todas aquelas coisas que eu já contei pra vocês um milhão de vezes do parto dela e aí agora com o Enzo foi tudo super tranquilo, passei mal no começo da gestação, mas nada comparado a Georgia, nem um pouco e agora eu sinto coisas de grávida, por exemplo, engordei 15 quilos, sinto dor nas costas, sinto o peso da barriga, tô com bastante estria na barriga, tô com bastante estria, porém, gente, eu não ligo pra nada disso, isso aqui é o que menos importa pra mim. São coisas que eu sei que são normais na gestação, não ligo muito pro que as pessoas falam e isso é uma dica que eu quero dar pra vocês, não liguem para o que as pessoas falam. Tentem se afastar o máximo, ao máximo de pessoas, possam ser, tipo, seus melhores amigos, seus pais, suas mães, eu digo, se afastar, não no sentido de não falar, mas, tipo assim, não tentar ficar o tempo todo com pessoas ao redor, assim, porque eu acho que na minha, na minha, eu, que eu gosto de ficar sozinha, eu prefiro, porque às vezes as pessoas vão nos palpites. Obrigado. Obrigado. Obrigado.